Vamos então iniciando mais um dia do nosso trabalho, o livro Voltei de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, capítulo 14, No Templo. No nosso encontro anterior, nós iniciamos aqui essa introdução desse capítulo, só para fazermos ali uma antecipação daquilo que nós estudaríamos hoje. Então hoje nós retomamos desde o início, no templo, no capítulo anterior, Excursão Confortadora. Nós vimos aqui nesses últimos trechos, que Jacó então fez uma viagem aqui para o nosso mundo físico, no Rio de Janeiro, e lá então ele frequentou instituições, conversou com espíritos, viu ali um pouco dos trabalhos que eram realizados nos centros espíritas, a partir dos bastidores, vendo ali a atuação dos espíritos e todas as realizações e dificuldades que eles enfrentavam. E ele também percebeu o quão distante ele se encontrava daquilo que ele imaginava. Porque pelo fato de ele ter exercido um trabalho significativo na divulgação da doutrina espírita aqui no nosso mundo físico, ele sofria algo bastante interessante, que era exatamente perceber que ele tinha ajudado muita gente, mas ele não tinha se ajudado. Ele ajudou muito na divulgação, no crescimento das pessoas, das instituições, mas ele próprio não se transformou do modo como ele necessitaria. Aliás, isso foi um chamamento bastante interessante para todos nós, porque geralmente nós nos dedicamos a uma determinada filosofia, a uma determinada causa, mas nós pouco nos transformamos diante dela. E aí então ele fazendo essa comparação, ele percebeu o quão pequeno ele se encontrava ainda. Vendo outros amigos, como Guilherme Fernandes, como outros amigos que ele encontrava no plano espiritual, e aí então percebia que eles tinham um brilho muito intenso, um brilho muito intenso pela elevação que eles tinham alcançado, e ele se encontrava ainda naquela condição, ainda obscurecido, ainda bastante, é muito aquém daquilo que ele esperava, né André? Muito aquém daquilo que ele se imaginava. E isso fez com que ele se sentisse muito mal, passasse assim por aquele estado depressivo, angustiante, né? O que era muito natural, aliás, a Marta, a filha dele, trouxe para nós, né, essa orientação, dizendo que era muito comum os espíritos chegarem no mundo espiritual, e aí então se verem, né, muito aquém daquilo que eles imaginavam. E não apenas espíritas, né Brás, mas também de outras religiões, porque... Aquela ideia de que eu passei a vida toda me dedicando àquela religião, recebi todos os sacramentos, participei de todas as atividades e cultos, e de repente chega no mundo espiritual e percebe-se como um espírito superficial, que viveu exteriormente, né, a filosofia, mas não absorveu aquilo para a própria vida. E aí então no capítulo 13, excursão confortadora, Marta então o levou, para fazer uma visita a um amigo importante para ele, né, na Califórnia, Thomas Edison apenas. E aí falávamos sobre tudo aquilo que ele viu na Califórnia, os amigos que ele encontrou, Thomas Edison, numa condição muito elevada, trabalhando em prol do nosso mundo, aqui do nosso mundo físico, principalmente nessa área da física mesmo, das ciências, né. E agora então, né, aqui no final desse parágrafo, desse capítulo, ele colocava assim, né, sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, isso falando ao Edison, né, ao que ele replicou afirmativamente, num sorriso, porém, acentuou que esperaria um instante oportuno. Perguntei ainda, pela continuidade de seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo, o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos designios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione, para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Então, esse foi o capítulo, é, o capítulo, é, 13, né, agora é o capítulo 14, no templo. Lembrando aqui que irmão Jacob se encontrava naquela ansiedade, né, de se tornar útil, principalmente porque esse foi o caminho apontado, é, pelos amigos do plano espiritual, falando para ele exatamente a necessidade dele se transformar para criar ali a sua própria luz, ou fazer com que sua própria luz irradiasse, e não ficar se lamentando por aqueles que já chegaram nessa condição mais elevada. Então, no templo, a introdução, é, nós temos aqui agora a introdução desse capítulo. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem, durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal, que o agrilhouam às recapitulações expiatórias. Só nesse capítulo aqui, quando ele fala, bom dia, Didyma, quando ele fala para que nós reservássemos alguns minutos do nosso dia para refletir sobre essas questões, né, da espiritualidade, essas questões do, da nossa evolução, isso já seria para nós significativo, e é exatamente o que nós fazemos todos os dias. aqui na parte da manhã, nos nossos encontros, tratando dessas questões, colocando temas importantes para as nossas reflexões, né, então, podemos nos colocar como privilegiados, né, e mais ainda se nós nos dedicarmos a outras tantas atividades e leituras, e mais reflexões. Mas é interessante que a gente percebe que, não se muda de atitude, se não souber qual é exatamente a atitude que nós devemos ter. porque nós percebemos que as pessoas no nosso mundo hoje desejam ser felizes, mas simplesmente não sabem como. Então se apegam nas conquistas materiais, se apegam no patrimônio, se apegam nos sentimentos que cultivam, muitas vezes sentimentos bastante intensos e equivocados, mas a única referência de felicidade que nós temos, é exatamente a referência material. Então, para começarmos a pensar na felicidade espiritual, que ela é conquistada, pelo espírito, cultivando valores que estão muito acima do mundo físico, valores que se tornarão perpétuos dentro do espírito, no momento em que ele conquista, essa condição de felicidade, se nós não conversarmos sobre isso, não pensarmos sobre isso, qual é exatamente o modo que nós vamos fazer para ter essa felicidade? A gente vai vivendo um dia depois do outro, porque eu vou fazer um curso, porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho meu patrimônio, porque eu tenho meu salário, porque eu tenho meus amigos, então eu sou uma pessoa feliz. É o único modo que nós sabemos do que é a felicidade. Agora, a partir do momento em que nós tiramos um desses pilares que sustentam, essa minha suposta felicidade, então ela desaba. Se eu fico desempregado, se eu fico doente, se eu perco meus amigos, se eu tenho o rompimento de uma relação, aí então meu mundo desaba. Simplesmente porque a minha felicidade, na verdade, foi conquistada e sustentada sobre tudo aquilo que existe fora de mim. Isso me traz uma grande satisfação, mas é algo que eu não posso garantir, que isso vai ser para sempre. Agora, quando nós começamos a nos ver como espíritos, e vivemos então o cultivo desses novos valores, nos transformando em pessoas melhores, isso até parece um jargão um pouco banal, porque se tornou uma banalização, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor, mas o que é ser uma pessoa melhor? Aí então nós começamos a saber exatamente quais são os objetivos que nós devemos alcançar, quais são os sacrifícios que são necessários, e por quanto tempo, esse trabalho de transformação, vai se estender. Porque nós sabemos que não é agora, eu começo uma transformação agora, e eu começo a sentir o real efeito dele, daqui muito tempo, talvez nem nessa existência ainda, mas a semente foi plantada, então quer dizer, nós aprendemos, a semear, mas a colheita, ela demora para chegar. Então quando nós nos dispomos a essas reflexões, a esse novo entendimento, nós vamos conduzindo a nossa vida de um modo diferente, nós então começamos a aplicar esses novos valores, apesar ainda de uma aplicação um tanto superficial, porque nós não temos ainda aquela capacidade de resistência, de dedicação, para fazer com que esses valores floresçam, assim de uma hora para outra, até porque nós estamos aprendendo agora, a nos ver, né, a nos vermos como espíritos, porque até então nós tínhamos a nossa religião, imaginávamos no futuro como é que seria, e aí depois um dia, depois do outro. Agora não, nós nos vemos como espíritos, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, não apenas no futuro, quando nós deixarmos o mundo físico. Porque nós pensamos assim, quando eu me tornar uma alma, quando eu virar um espírito, então eu vou para o céu. Nós já aprendemos que inicialmente nós somos espíritos, em qualquer instante da nossa existência, e segundo, que a gente começa a construir o céu, dentro de nós, agora, de acordo com as escolhas e o modo como nós vivemos. Então, essa parte que o irmão Jacó colocou para nós, se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem, durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o agrilhouam, as recapitulações expiatórias. Então está aí, temos essa oportunidade, somos privilegiados, por nos permitirmos, esses momentos tão especiais para nós. Aqui, permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina, a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais, ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe as garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta, e levante-se para a caridade regenerativa. Cada dia que passa, o homem encarnado parece gritar aos ouvidos, ainda é tempo, ainda é tempo. Dirige-nos a morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade, têm sob o próprio mando, não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis, que lhes estimam os propósitos inferiores. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que não o saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados, nos serviços de elevação própria. Então, aqui, o modo como nós vivemos, vai fazer com que nós criemos, então, pela lei da afinidade, o grupo com o qual nós vamos compartilhar as experiências da nossa vida. Então, sendo uma pessoa boa, generosa, mesmo que não tenha essa compreensão da realidade espiritual que nos envolve, nós teremos ali a presença dos amigos que vão continuar nos sustentando em nossas atividades. Mas, se nós vivermos dentro do nosso egoísmo, nessa condição de ditadores, da crueldade, como é colocado para nós aqui, muitas vezes nós pensamos em ditadores, pensamos naqueles homens que governavam países e criavam suas leis, comandando ali as mãos de ferro, só que, na verdade, nós falamos daqueles ditadores do nosso dia a dia. Muitas vezes o ditador no ambiente de trabalho, o ditador dentro de casa, o ditador nos relacionamentos afetivos. E esse comportamento, por mais dedicado que o indivíduo seja nas suas atividades religiosas, ele não consegue alcançar nenhuma conquista, pelo menos não para a sua própria transformação. Bom dia, tchuk-tchuk. Primeiro item, então, em preparo. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Você se lembra que logo que ele chegou, ele viu então aquela grande estrutura e de imediato já queria conversar com os governantes daquela colônia, né? Só que então a irmã dele, a filha dele, né, disse para ele, que não era a hora ainda que ele teria que merecer esse atendimento. Chegou a hora, então, em que ele teve esse merecimento. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas sucessíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve, e em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir, por várias horas, advertindo-me, a filha querida, no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Esse trecho aqui é importante e curioso também, porque geralmente no plano espiritual nós nos preparamos para determinados eventos. Para, por exemplo, recebemos ali, sermos recebidos por outras entidades, participarmos de outras atividades, né, mas é fundamental que nós tenhamos uma elevação do nosso pensamento, mantenhamos a nossa sintonia elevada para participarmos efetivamente dessas atividades, desses encontros, porque do contrário, nós vamos conversar com aqueles que vão nos trazer uma proposta de desenvolvimento, e nós então chegamos numa condição de enfermos, porque ainda cultivamos esses pensamentos inferiores. E aí então, de imediato, em vez dele propor alguma coisa que seja significativa para o nosso crescimento, ele vai mandar a gente retornar para o hospital, porque não é a hora ainda de participar daquilo tudo. Então, ele percebe então que Marta e os amigos criaram um ambiente para que ele ficasse concentrado com essa faixa vibratória mais elevada. Então, por aquilo que ele via nessas crianças, nessas flores, nesse, no ambiente doméstico ali, onde ele tinha essa música elevada, né, e música elevada no plano espiritual não é música com volume alto, como nós fazemos aqui. Geralmente a gente fala assim, eu estou ouvindo uma música elevada, no último volume daquelas músicas, né. Então, na verdade, música elevada são exatamente aquelas que permitem uma reflexão, permitem uma sintonia mais positiva. e para que ele também se distanciasse dos problemas domésticos. E aí então vem as saudades, a culpa, essa comparação que ele insistia em fazer. Lembrando que irmão Jacó, ele tinha merecimento para estar nesse grupo de espíritos equilibrados, de espíritos, né, de espíritos trabalhadores, espíritos com profundidade de conhecimento, mas pelo fato de ele ser um recém-chegado e se encontrar ainda bastante influenciado por aquilo que ele viveu aqui no mundo físico, eles tinham merecimento para estar ali, mas não tinham ainda alcançado o mesmo padrão. Mais uma vez, como nós conversamos, diferente de outros espíritos que nós já vimos, né, no caso de um suicida, no caso de André Luiz, que nós veremos também, dentre outros espíritos. Então, pensamento elevado, e isso é importante para nós, né, se nós vamos participar de uma atividade na nossa casa espírita, no nosso grupo religioso, então, deixemos os problemas de lado, temporariamente, apesar das preocupações, deixemos eles ali, e vamos nos concentrar naquilo que nós estamos trabalhando. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta, e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, avisando-me que, à noite, efetivamente, solucionaria meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. Em pleno santuário, outro item, à noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós na alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante, esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços e não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior, dele mais uma vez ainda continuava fazendo as suas comparações. Subimos, subimos, até que num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia e receberam, me receberam generosamente. Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a Overture de La Casa Ladra de Rossini. É uma música clássica, né? Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Saudades do meu antigo lar terrestre, a esposa e as filhinhas educadas na elevada compreensão da arte divina estavam vivas dentro de mim. Que imenso desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorar-nos a ser unidos em espírito eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou o formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilom, de Cirne, de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança de novo. Na tela da memória, revia a minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Lembrando que ele é descendência húngara, se não me engano, o Irmão Jacó. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz às despedidas. Vai, meu filho, trabalha dignamente, se bom para Deus e para os homens. Um dia ver-nos emos de novo no lar. Brás lembrou aqui, no mundo espiritual não temos a sensação de noite, mas se sabe que é noite pela ausência do sol. Pelo menos até que o relógio biológico se adapte a essa realidade. Para aqueles espíritos que ainda são muito apegados à matéria, até mesmo o ciclo biológico tem grande influência, hora de comer, hora de dormir e tudo mais. Então, para aqueles que começam já a se adaptar a essa realidade, já se desprendem dessas necessidades da matéria ainda. Fitava as crianças e a me sorrirem cantando, escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo. Reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas e ao fundo uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Não consegui enunciar a impressão que me causavam em vista do pranto a embargar minha voz. Entretanto, notei que ao lado deles vasta câmara lirial se prolongava além na parte da torre que ocupávamos. Das janelas próximas dominava a grande parte da cidade com um olhar maravilhando-me à contemplação da noite pacífica e formosa repleta de harmonia e luz. então aqui o ambiente onde ele se encontrava. Bom dia, Dudu. Aqui o ambiente onde ele chegou para poder participar daquela nova atividade. Brás lembrou também só em regiões umbralinas mais funda que temos escuridão. Aliás, Brás, são depoimentos interessantes que os espíritos trazem que o espírito quando ele perde a referência de tempo de lugar aliás, nós temos essa necessidade nós ainda que vivemos aqui no mundo físico nós precisamos dessas referências e isso mexe de uma forma muito profunda com a mente desses espíritos. Me recordo de um livro que falava de um espírito que fazia uma viagem num ambiente bastante sombrio como esse que depois de um certo tempo ele começou a ter vertigens e chegou a desmaiar e aí então ele foi acolhido por outras entidades que diziam exatamente isso pelo fato dele não ter essas referências isso se tornou para ele uma grande tortura psicológica então nós vemos isso, que os espíritos ainda passam por essas necessidades principalmente nesses ambientes onde existe essa grande tortura que eles acabam vivenciando inclusive Kardec quando ele falava no livro Céu e Inferno de espíritos que ficavam presos num ambiente escuro dá para a gente imaginar o que é para ele não ter para onde olhar não saber quanto tempo passou não saber se é dia se é noite ele fica completamente desregulado e isso o afeta profundamente isso quando tem essa consciência então o nosso planeta acaba sendo para ele uma referência o nosso dia a dia nossa rotina acaba sendo para eles uma referência que inclusive eles participam disso também nova família de serviço possivelmente com o objetivo de arrebatar-me a extrema emotividade em que me envolvera o irmão Andrade conduziu-me a largo recanto do recinto apresentou-me algumas dezenas de companheiros tão obscuros quanto eu mesmo e explicou aqui Jacó se alinham os cooperadores do seu trabalho edificante que prosseguirá mais ativo choveram abraços de alegria e camaradagem reconheci muitos deles que haviam partido anos antes de mim surgiu a conversação jubilosa e discreta alguns indagavam de meus derradeiros serviços doutrinários muitos se reportaram se reportavam aos nossos encontros e reuniões em variados pontos do rio diversos médiums de meu conhecimento aí apareciam a nota predominante na palestra era a esperança no futuro então um reencontro bastante emotivo e significativo para todos eles reencontrando amigos que se juntavam para um trabalho comum entre encarnados e desencarnados a Didma lembrou a luz interna não se alcança facilmente e Monjacó tem esse objetivo para nos mostrar isso então o interessante né Didma é que fazendo uma comparação entre aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia o modo como nós nos envolvemos não com a doutrina espírita propriamente porque aí nós estamos falando de uma filosofia mas a forma como nós nos envolvemos com essas filosofias isso que traz o grande resultado então nesse caso ele volta para lá como alguém que fez um bom trabalho administrativo chegou a fazer um bom trabalho de caridade mas ele ainda se encontrava ainda muito preso né dentro dos seus próprios sentimentos do seu modo de pensar ou seja se via ainda muito distante daquela elevação que ele se imaginava como comentamos lastimavam todos qual ocorria a mim mesmo não haverem aproveitado as horas no corpo físico dentro da eficiência desejável poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos se estivesse se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento então olha mais uma vez poderíamos ter concretizado muito mais o nosso idealismo cristão na causa que abraçáramos se tivéssemos usado a aplicação com o mesmo ímpeto com que procurávamos conforto no campo do ensinamento então aprender aprender conhecer é uma coisa vivenciar aquilo é muito diferente então foi aí que eles perceberam somente estando do outro lado perceberam então que poderiam ter aproveitado mais o tempo apesar do grande trabalho que fizeram dentro desse campo institucional desse campo administrativo desse campo pedagógico mas a vivência desses valores é algo que inclusive acaba ficando até um pouco esquecido porque dependendo da forma como nós nos envolvemos com as nossas atividades então acaba sendo enaltecido o orgulho acaba sendo enaltecido a vaidade aquela sensação de poder então embora o trabalho seja bom para o espírito isso acaba surtindo tanto efeito enfermos em cujo tratamento cooperava cooperara além de passos enalteciam a fé com que se haviam separado da carne e exprimiam o júbilo com que aguardavam a possibilidade de auxiliarem ou entes queridos ainda presos de auxiliarem os entes queridos ainda presos aos círculos terrestres dentro de meu ser vibravam incentivos novos não merecia semelhantes demonstrações de confiança e apreço mas reaprenderia as lições e se as autoridades superiores nos permitissem a congregação para o serviço útil poderiam contar com as minhas energias apagadas e humildes certo velhinho que se afirmava assistente de meus trabalhos em Botafogo informou-me de que muitos dos presentes eram elementos evangelizados em nossas próprias reuniões e preces a maioria fora trazida de múltiplos lugares depois de longas tarefas e provas de reajustamento a fim de juntos recomeçarmos o trabalho elucidou Andrade que eu poderia continuar repousando ao lado de Marta por mais tempo e que no instante oportuno mobilizaria o grupo da assistência fraterna a que me dedicaram nos últimos anos da assistência carnal da experiência carnal para a desencarnação para que a desencarnação não me impusesse intervalo ruinoso às atividades abracei os companheiros um a um extremamente comovido e expliquei que não iriam trabalhar comigo e sim eu próprio é que seria colaborador deles seríamos um conjunto de servos do bem procuradores da luz no serviço digno constituiríamos uma só família em nome do eterno amigo e nosso senhor Jesus o que é interessante também aqui é percebermos a facilidade com que eles são encaminhados para as atividades que são realizadas no plano espiritual então é assim os espíritos se juntam vamos todos trabalhar diferentemente por exemplo de André Luiz que teve necessidade de passar por um processo de reabilitação extremamente profundo e longo para depois então ele se visse numa condição de utilidade então o espírito que chega pronto apesar do seu desequilíbrio temporário e momentâneo mas ele já começa então a se a se direcionar para essas atividades mais produtivas diferentemente dos espíritos que precisam desse tempo todo de preparo para chegar nessa condição de oferecerem algum tipo de serviços então no nosso caso para a nossa referência também tem essa mesma situação o que nós estamos vivendo agora se nós desencarnássemos hoje qual seria a nossa condição no plano espiritual do que nós lamentaríamos exatamente por não termos feito das oportunidades que nos foram oferecidas e perguntarmos também quanto tempo demoraríamos para estarmos nessa condição prontas nessa condição pronta para começarmos então para iniciarmos uma atividade então são reflexões que nós devemos fazer porque o propósito desse livro de que o irmão Jacó fala sobre as suas próprias experiências é exatamente fazermos uma temos como referência fazermos uma comparação daquilo que nós estamos vivendo de melhor se comparado com ele e daquilo também está aquém do que ele vivenciou agora no plano espiritual momentos divinos outro item voltando a presença de Guilom e de outros amigos reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível Bezerra limbado de intensa luz tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oraram que oravam estáticos e alçou ao mestre divino sentido a prece as palavras dele caíam-me na concha do coração com as fagulhas de um fogo celeste a sacudir-me as fibras mais íntimas sem destruí-las rogava magnânimo a Jesus me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério tão excelsas eram as expressões da súplica que estranho fenômeno se produziu ante meus olhos assombrados ao toque da oração os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos e as flores do recinto como que limbadas de oculto esplendor passaram a irradiar maior brilho as lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor e a claridade a derramar-se intensificada e divina não alarmava o coração pétalas de fluidificação substância azul começaram a cair sobre nós portadoras de delicado aroma e se desfaziam de leve em nossa fronte como se obedecessem ao amoroso apelo formulado pelo sublime irmão Marta amparava-me porque as lágrimas de ventura embora tranquilas me faziam vergar abatido e trêmulo quando o bezerra terminou ó intraduzível a maravilha na câmara alva surgiu de repente uma estrela cujos raios tocavam o chão tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados afastei-me instintivamente para a faixa a que se recolhiam os companheiros de organização opaca Marta seguiu-me simbolizando um anjo guardião pressuroso e terno e lembrando a hora em que a vi carinhosa e linda nos serviços de materialização do Pará em 1921 enquanto eu ainda vestia a carne física ajoelhei-me humilde no que fui por ela acompanhado então aqui ele fala de experiência de materialização que deve ter sido no Pará no centro espírita que tínhamos ali uma médium esqueci o nome dela agora uma médium de grande capacidade de efeitos físicos e também de materialização Guilom e outros me fitavam com lágrimas e contemplando a estrela que começava Ana Prado obrigado Luiz essa mesma então a dona Ana Prado inclusive tem um livro sobre ela que ela era uma médium de uma extrema capacidade de materialização e efeitos físicos inclusive também de desmaterialização dela própria então ela no livro fala bastante sobre isso estão acabando essa modalidade mediúnica Brás aí é aquela questão da gente pensar qual é exatamente a utilidade dela então a gente tem ainda alguns grupos que precisam dessa parte mais impressionista mas como a gente tem hoje um conteúdo filosófico bastante profundo os espíritos então diminuíram diminuem cada vez mais então a gente chegou até a falar sobre isso estudando sobre os efeitos da mediunidade então a gente falou por etapas que foram surgindo para poder fazer com que o espiritismo fosse difundido e compreendido Caetano bom dia então nós tínhamos primeiro as mesmas que se movimentavam depois nós tivemos ali a parte de cirurgias espirituais principalmente aquelas cirurgias que eram com cortes que deixavam as pessoas bem impressionadas depois nós vimos então saindo da cirurgia que já não se faz mais isso como se fazia antes nós temos hoje a arte através da psicotectografia da música mediúnica e da literatura também dessa mesma forma então depois nós começaremos agora a chegar nessa parte da tecnologia então a gente vai vendo que o modo como os espíritos trabalham também vai se transformando com o passar do tempo de acordo com o nosso amadurecimento então nós poderíamos dizer mas nós não amadurecemos quase nada de lá pra cá tivemos uma mudança importante sim hoje os temas abordados pelo espiritismo se encontram presentes aí na mídia de um modo muito natural você assiste a um filme você assiste a uma novela e falar de reencarnação da presença dos espíritos se torna algo tão natural que nem choca mais as pessoas aliás é um tema ou são temas que aumentam em muito a audiência dos programas na televisão vocês se recordam em 1900 em 2010 quando foi celebrado os 100 anos quando seriam celebrados os 100 anos do Chico nós tivemos ali uma grande quantidade de eventos e atividades que divulgavam exatamente esse centenário e ao mesmo tempo também divulgavam o espiritismo e nós vimos na televisão vocês se lembram daquela pesquisa que eu fiz quantos programas abordavam o tema espiritismo então eram jornalísticos eram documentários eram programas de entrevistas eram programas de auditório eram filmes que foram lançados no cinema então tanta coisa se falava sobre o espiritismo então a pergunta já que nós temos hoje tantas informações a pergunta é pra que a gente tem que ver um espírito aparecendo agora se materializando pra nos convencermos disso então a parte pelo menos de filosofia e de moralidade já se encontra bastante já se encontram bastante solidificadas aqui no nosso meio agora uma questão de adesão das pessoas por uma por um desejo pessoal o Brás lembrou minha passagem de três meses em João de Abadiânia foi grande aulas pra mim ainda existe a gente não fala que desapareceram essas atividades mas elas ainda existem mas em uma quantidade muito menor porque os espíritos já mudaram a sua estratégia vamos ver quais serão as próximas estratégias continua aqui pra nós Guilom e os outros me fitavam com lágrimas e contemplando a estrela que começava quase imperceptivelmente a tomar forma humana gritei em pranto que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se fortalecido por sobre-humana coragem confessei minhas faltas e salientei meus defeitos em voz alta abertamente sem omitir erro algum declarei que por mim falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo e sim julgado na qualidade de réu passível de justa condenação comovidos talvez pela exaltação a que me entregara Guilom Saião Sirne e Xutel deixaram a posição que ocupavam vieram ter conosco e reerguendo a mim e Marta emocionados sustentaram-nos de pé nos braços desvelados e amigos então esse aqui foi o capítulo 14 falando então sobre o templo onde ele se encontrava o que ele vivenciou o que ele sentiu o grande constrangimento de se ver diante de uma assembleia tão digna e tão elevada e ele ali naquela condição ainda de um espírito tão pequeno como ele se julgava e tão falho ainda então toda essa comoção toda essa emoção que surgiu então fez marcou exatamente a presença dele ali mas o objetivo principal de estar ali nós veremos aqui então nesse capítulo 15 agora a palavra do companheiro então capítulo 15 agora por mais que tentem os mensageiros espirituais descrever as grandezas a grandeza das demonstrações da alma eterna aos ouvidos do homem que se demora no mundo jamais encontrarão recursos com que expressem a realidade isso aqui então os espíritos sempre falam pra nós que eles procuram trazer as descrições sobre aquilo que eles experimentam e observam no plano espiritual fazendo com que comparações usando comparações de elementos do nosso mundo com o mundo espiritual e isso traz pra nós ou na visão deles uma grande pobreza na forma nesses relatos porque eles falam de brilhos por exemplo aqui irmão Jacó fala de uma estrela que foi se materializando de um grande brilho então a gente vai olhando isso tentando encontrar nos filmes nas situações que nós já vimos aqui dos efeitos especiais que nós utilizamos alguma coisa que se assemelhe a isso mas no caso dele não é apenas uma questão de brilho mas é ali uma autoridade moral que se manifestava não apenas pela presença mas pelas próprias irradiações que tocava e sensibilizava todos e esse tipo de sentimento que tomava esses espíritos é algo indescritível você se ver diante de um espírito com essa autoridade moral dá pra imaginar por exemplo espíritos que se depararam com Jesus aqueles que desencarnavam há relatos que Chico foi recebido por Jesus Kardec também da mesma forma então eles se colocam diante de Jesus quer dizer eles caem no chão como se uma força os obrigasse a fazer isso mas na verdade é tamanha pequenez que eles se veem com que eles se veem que eles não conseguem se colocar no mesmo patamar então é algo realmente uma força moral que nós ficamos imaginando mas somente no momento em que nós vivenciarmos esse tipo de experiência que saberemos exatamente o que os espíritos quiseram dizer e aí que quiseram dizer só que mesmo assim se nós fôssemos convocados a trazer esse mesmo depoimento nós cairíamos nas mesmas dificuldades de descrever aquilo que é indescritível usando as palavras do mundo físico o Tic Tac colocou ontem vi um vídeo sobre uma ameaça ao Divaldo não vi não não vi não até porque também é só para criar polêmicas mas não vi nada não Tic Tac Submetido a salutares limitações o espírito encarnado é incapaz de traduzir a beleza celeste a sensibilidade educada na ciência ou na virtude percebe a qual relâmpago fugaz tentando aprisioná-la no verbo no som ou na cor acessíveis a apreciação humana todavia os artifícios da inteligência não bastam para a fixação da claridade divina entre o êxtase e o assombro notei que a estrela se transformava lentamente da nebulosa radiante alguém se destacou nítido e reconhecível para mim era um magnânimo Bitecur Sampaio cuja expressão resplandecente constituía o que imagino ser o que imagino num ser angélico cercavam-no vastas aureolas rutilantes surpreendido envergonhado busquei recuar mas não consegui tentei ajoelhar-me mas Guilon sustentou-me nos braços sem gestos convencionais sem qualquer atitude que denotasse a afetação saudou a assembleia e encaminhou-se para mim pronunciando frases que não merecia vocês se lembram que irmão Jacó conversava com o irmão Andrade e com Marta onde estariam alguns desses amigos com quem ele convivia aqui no mundo físico porque ele é contemporâneo de todos esses espíritos quando a doutrina espírita começava então a se difundir aqui no Brasil as instituições começavam a se organizar e tudo mais ele perguntou de Bitecur Sampaio e aí disseram que ele se encontrava numa esfera mais elevada e aqui então nós vimos a presença desse espírito que se materializou entre eles então a gente inclusive fala sobre essa questão da mediunidade entre planos e aí então um espírito que utilizava as irradiações e também as emanações de espíritos que davam esse suporte para aqueles que pudessem se manifestar então Bitecur Sampaio então se colocava nessa condição de elevação o julgamento em nós mesmos pousando a destra sobre a minha fronte continuou com nobreza e sinceridade Jacó fez bem anunciando as próprias faltas nesse plenário fraterno a infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem porque a ignorância reclama lições às vezes rudes nos planos exteriores mas os filhos do conhecimento santificante condenam ou salvam a si mesmos os surdos voluntários exigem fenômenos ruidosos no terreno da expiação para que se lhes desenvolva a acústica e os cegos desse já ex pedem medidas espetaculares nos círculos da dor a fim de que se lhes dilate a visão para nós porém que aceitamos a graça da revelação divina semelhantes providências se fazem inúteis então quando ele fala sobre surdos voluntários sobre cegos da mesma qualidade e tudo mais falam exatamente de todos nós que nos encontramos aqui ainda no mundo físico limitados porque nós não vemos com os olhos de ver e nem ouvimos com os ouvidos de ouvir ou seja nós não nos interessamos por nenhum dos ensinamentos que chegam para nós com esse propósito de elevação e de transformação nós precisamos nós preferimos alimentar uma simpatia por esses ensinamentos mas temos uma dificuldade muito grande de vivenciá-los porque como nós comentamos já em outras oportunidades muitos desses ensinamentos exigem de nós sacrifícios eu tenho que sacrificar o meu modo de viver o meu modo de pensar os meus hábitos os lugares que eu frequento as pessoas com quem eu convivo eu tenho que sacrificar tudo isso então a princípio quando nós começamos então a analisar esses sacrifícios nós vemos que ficaríamos praticamente isolados do mundo que nós vivemos nós deixaríamos de conviver com as pessoas que estão aqui do nosso lado deixaríamos de frequentar os ambientes então aquela ideia de uma segurança material que nós cultivamos meio na condição de acumuladores nós simplesmente abriríamos mão de tudo isso para vivermos de um modo equilibrado de um modo previdente mas focando muito mais no nosso desenvolvimento espiritual então por isso surdos e cegos ainda somos para muitos de nós essa surdez começa a desaparecer e nós ouvimos um ruído diferente e essa cegueira que nós ainda trazemos já começa então a se dissipar e vemos então alguns vultos passando desculpe alguns vultos passando diante de nós isso já é um começo mas para fazermos com que a nossa audição e a nossa visão se tornem plenas aí então nós nos encontramos ainda um tanto quanto distantes diz ainda para nós para nós porém que aceitamos a graça da revelação divina semelhantes providências se fazem inúteis a própria consciência lavra em nós irrevogáveis arestos erramos e acertamos aprendendo corrigindo e aprimorando sempre até a conquista do supremo equilíbrio não te prendas pois e subito em curso Sampaio falando para irmão Jacó não te prendas pois as sombras destrutivas do remorso ou da queixa quem terá passado em colume nos precipícios das paixões humanas se não o mestre amado e nosso e senhor nosso que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro então para nós ainda temos porque chegamos no mundo espiritual e então é mostrado para nós não assim especificamente os erros que nós infelizmente praticamos mas simplesmente mostra a nossa vida e a nossa própria consciência vai fazer uma análise daquilo que nós vivenciamos então nós vamos dizer aqui eu poderia ter vivido diferente aquilo eu não deveria ter feito aquilo outro eu deveria ter feito então nós por termos já esse conhecimento ainda que seja limitado ainda que seja bastante bastante basilar ele já é o suficiente para que nós façamos uma autoanálise vocês se lembram daqueles três passos de evolução que nós sempre estudamos o primeiro passo é nós sabermos o que é o certo e o que é o errado nós já sabemos apesar de nós ainda mascararmos algumas coisas tentarmos mudar o significado para darmos uma escapada então já temos ali os nossos valores depois nós fazemos uma autoanálise para sabermos exatamente desses valores e imperfeições que nós aprendemos o que que tem em nós e qual é a intensidade da presença desses elementos se eu sei o que é o egoísmo qual exatamente a intensidade desse egoísmo onde ele se manifesta de que forma ele se manifesta quais são as suas consequências se eu me vejo como alguém caridoso o que é exatamente a caridade o como eu vivencio essa caridade e assim a gente vai fazendo então essas identificações e comparações e depois o terceiro passo é a transformação propriamente dita percebi que eu sou egoísta então eu tenho que me esforçar para fazer com que esse comportamento essa conduta já não mais esteja tão presente no meu dia a dia e eu falo tão presente porque nós não conseguiremos eliminar de uma hora para outra então assim a gente vai vivendo essas transformações e para que a gente tenha essa compreensão há necessidade de nós entendermos o que é essa mudança para que que ela serve quais são os exemplos que eu tenho então quando ele disse lá no início do capítulo 13 que é importante para nós termos essa consciência da nossa realidade como aprendizes as coisas que somos já não vivemos mais nessa escuridão da ignorância de pensarmos que podemos viver tranquilamente o nosso dia a dia que nada mais existe que possa me preocupar e aí então o espírito desencarna e percebe que embora ele tivesse sido uma pessoa boa na verdade ele foi uma pessoa boa para o mundo material mas ele ficou longe de ser um bom espírito porque para nós uma pessoa boa é aquela pessoa que não faz mal e uma pessoa muito boa é aquela que faz o bem aquela pessoa boa é aquela que fica na dela não prejudica ninguém não faz mal para ninguém não reclama de nada mas a gente lembra sempre que não fazer o mal ou melhor não fazer o bem ainda é fazer o mal então é apenas um mal numa intensidade menor então temos essa consciência nos facilita o nosso próprio auto julgamento facilita por um lado por o outro isso acaba sendo um prejuízo porque junto com o auto julgamento deve vir também o auto perdão então até mesmo contra nós mesmos diante desse da nossa própria história nós somos muito severos no julgamento e temos uma dificuldade muito grande de nos perdoar de nos perdoarmos então por isso é esse esse trabalho contínuo de desenvolvermos essas nossas capacidades não mais errarmos temos atitudes preventivas temos coragem de aplicar as atitudes corretivas reconhecermos as nossas limitações mas trabalharmos para ampliar as nossas capacidades enfim é essa visão mais expandida que nós hoje temos que nos permite então essa análise então por isso acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro a gente já viu sobre isso que Joana de Ângeles fala para pegarmos os momentos mais difíceis e mais problemáticos da nossa história e não vivemos em lamentação ao contrário nós pegarmos então essas lembranças e colocarmos na construção da escada da nossa ascensão e esses erros então serão a base o alicerce daqueles degraus mais inferiores mas certamente lembrarmos dessas experiências como motivação para o nosso crescimento eu errei no passado mas eu não erro agora então eu não tenho o que me preocupar agora se eu disser eu errei no passado e continuo errando no presente então é hora de eu começar a refletir com mais profundidade Jerem, bom dia a morte para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade é uma pausa bendita na qual é possível abrirmos a prosperidade nos princípios mais nobres então olha só o que ele falou para nós para muitos a morte é somente nesse momento que nós despertamos então olha só a morte para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade é uma pausa bendita na qual é possível abrirmos a prosperidade nos princípios mais nobres entesouremos aqui para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação respiraremos agora a harmonia e a paz a que fomos arrebatados a fim de conduzirmos depois o seu sublime estandarte entre os companheiros que ainda presos a carne dormem nas trevas da discórdia e da ilusão somos células da humanidade militante em busca da humanidade redimida herdeiros de muitos séculos de experiência carnal é impraticável a definitiva ascensão de um dia para outro é indispensável planejar bem e realizá-lo semear a felicidade e colhê-la a custa de trabalho pessoal no suor e no sacrifício descerra o pensamento ao morvalho do bom ânimo não te detenhas na aflição vazia regressaremos à escola da aplicação na carne distante e faça e preciso amealhar energias novas para as recapitulações imprescindíveis então essa é a mensagem o julgamento de nós mesmos do item desse capítulo ante as bênçãos do serviço verificando-se ligeiro intervalo na palavra amorosa e venerável desejei perguntar-lhe quanto a continuidade dos meus trabalhos em vista dos informes que ali receberam do irmão Andrade todavia antes que me expressasse verbalmente confirmou generoso desdobrar-se-á o serviço doravante em companhia dos mesmos associados de abençoada luta os círculos de vida que povoamos agora são de prosseguimento na experiência humana temos a semeadura na vida espiritual que nos é acessível começa a colheita o favoritismo não existe para o governo universal a infinita sabedoria somente nos assinala através da lei há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior e há outros que se encaminham voluntariamente para o inverso de angústias e trevas em seguida a perda do corpo então olha só aqueles que vivem no dia a dia no mundo físico preparando-se para na desencarnação dar continuidade na sua evolução e há outros que chegando no mundo espiritual se lançam então nesse abismo de medo e de sofrimento então por isso a nossa vivência hoje é a construção desse caminho que nós vamos trilhar todos aqueles que de alguma sorte estiveram em tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais constituem a legião afetiva junto da qual seguirás caminho afora na distribuição de amor luz e verdade nossa ação mental nas estrelas nas estreitas linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte olha só então nossa ação mental aqui no mundo físico é para nós então a preparação o ensaio para aquilo que nós vamos vivenciar no plano espiritual então ao desencarnarmos nós levaremos a nossa bagagem intelectual e moral o currículo de nossa vivência aqui no mundo físico que vai então nos credenciar para atividades elevadas de continuação ou se nós vamos então viver esse retrocesso de sofrimento e angústias pelo fato de estarmos ainda muito ligados aos prazeres aos prazeres terrenos então tudo isso para nós essa preparação e o modo como nós vivemos é na verdade já né a antecipação daquilo que o mundo espiritual vai nos oferecer a Marião colocou temos um certo medo de nos conhecermos mais a fundo vamos descobrir coisas não muito boas e o pior Marião é que a gente sabe o detalhe é que a gente sabe quando faz a coisa errada a gente não precisa fazer uma leitura do nosso prontuário para ver exatamente onde nós erramos no passado no momento em que nós tropeçamos nós sabemos que é errado pelo menos quando nós temos esclarecimento aquilo que nós falamos um comentário não precisamos de grandes atitudes não né porque a gente sempre pensa assim olha eu cometi um grande crime e eu sei que esse grande crime é errado nós não falamos de grandes crimes nós falamos de situações simples do dia a dia ignorando uma oportunidade criando uma situação constrangedora para nós ou para os outros aquilo que nós pensamos aquilo que nós falamos então é mais ou menos como se nós pegássemos aquele aquela terra aquele entulho e começássemos a passar peneira após peneira primeiro as peneiras mais grossas depois as mais as mais finas até chegar naquela que vai realmente depurar aquela poeira né mas nós então aquelas peneiras grossas nós já passamos então quando nós cometemos um erro é realmente por um deslize mas nós não fazemos mais isso por vontade por isso então é um aprendizado gradual quando nós conseguimos de fato estabelecer essas peneiras mais grossas aí então os nossos problemas diminuem né não cessam porque nós criamos outros né então esse é o grande problema que nós encontramos então aqui nós vimos nesse nesse nosso deixa eu ver rapidamente só pra gente fechar esse item só ler pra vocês aqui rapidamente então todos aqueles que de alguma sorte estiveram na tua companhia na fraterna comunhão de interesses espirituais constituem a legião afetiva junto da qual seguirás caminho afora na distribuição de amor luz e verdade nossa ação mental nas estreitas linhas da existência física é simples ensaio para os serviços que nos aguardam a cooperação depois da morte sobressaem ao redor de nós multidões necessitadas de iluminação redentora é imprescindível não desanimar e nem estacionar conquistastes valiosas possibilidades de servir pelos conhecimentos que adquiriste pelos conhecimentos que adquiriste adquiriste e se os negócios materiais terminaram com o atestado de óbito passado ao velho corpo as tarefas edificantes prosseguem ativas reclamando-te dedicação somos a caravana que jamais se dissolve mãos entrelaçadas no labor do bem não repousaremos se não no mestre que de perto nos segue a boa vontade é necessário Jacó entrar na paz dentro de nós mesmos na batalha pela vitória da luz quanto o senhor a demonstrou perseguido e crucificado longe de nós o descanso destrutivo dos que procuram o céu sem as credenciais do reino divino em si mesmos então longe de nós o descanso destrutivo dos que os procuram o céu sem credenciais ou seja eu quero ir pro céu viver em contemplação eterna sem nenhum tipo de merecimento doce ilusão da esmagadora maioria do nosso planeta até mesmo pra aqueles que trabalhavam em prol de alguma doutrina de alguma religião vão se decepcionar imagina aqueles que não fazem nada nós ainda teremos as nossas decepções que a gente pode dizer não, mas eu li tantos livros eu era espírita porque eu frequentava lá o pautal que aquela coisa toda e de repente chega nada daquilo teve assim o efeito que se esperava aí vamos ter que recomeçar mas a gente lembra que o recomeço é sempre a oportunidade de fazer o diferente meus amigos encerrando por aqui o nosso encontro de hoje nós paramos aqui nesse mesmo capítulo 15 as esquecidas virtudes da eliminação interior é o diálogo de Bittencourt Sampaio com o irmão Jacó que traz pra ele esses novos ensinamentos então e nós continuaremos na próxima quarta-feira aqui na página número 76 já estamos chegando aqui quase na reta final do nosso livro de 100 páginas estamos na 76 fechando por aqui então meus amigos e aí Obrigado.